Primeira vez a destaque, o time já estreia jogando um gol, como é que é isso? O que significa esse gol? De logo, não sei, primeiramente sou natural aqui de logo, próximo aqui de Paranavaí, mas o futebol é assim, a gente roda a roda, depois a gente para aqui, mas a gente espera fazer um grande campeonato, a gente espera levar o nosso IP ao título desse campeonato. Tem um gostinho especial para ganhar esse gol aqui na região? Ah, é bom, é gostoso, né? As pessoas começarem a te conhecer mais, é bom também, principalmente para o time, para o grupo que vem trabalhando forte desde a 3 de dezembro e a gente espera, como a gente sempre fala, fazer um grande campeonato e não só com o Paranavaí, sim, a gente conseguir pelo menos a vaga também do Brasileiro da Série D. O que faltou no segundo tempo para conseguir sair outro? Ah, o time dele veio para cima, então a gente também teve que dar uma segurada, teve que marcar um pouco mais, acabamos conseguindo encaixar um contra-ataque, mas é assim mesmo, trabalhar durante a semana para jogar contra o Puxa lá em Curitiba. Parabéns Curitiba, o que você estreou? Para o gol, é claro, estreando, eu juro ele, seu primeiro gol, com a caramba da CP, o que você está estreando agora lá? A gente espera uma partida muito dura, né? Uma partida muito difícil, esperamos um jogo muito aguerrido, porque a gente vai querer também os 3 pontos lá, pelo menos um empate, né? Que nos dá uma condição boa dentro do campeonato, mas a gente vai para lá para tentar a vitória, a gente está no campeonato para vencer, então vamos trabalhar forte aí esses dias para poder chegar em Curitiba e fazer um bom jogo. Obrigado.